Sejam bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva, dê um like, compartilhe e comente ao que é importante para garantir o crescimento do nosso canal. O fenômeno climático e oceânico Laninha, na minha previsão, deverá durar pelo menos até fevereiro de 2023. O fenômeno que nas últimas semanas esteve bem fraco, voltou a se intensificar. E a perspectiva, na minha previsão, é que até fevereiro do próximo ano o fenômeno esteja influenciando nas condições climáticas a nível global. Esse fenômeno se originou em setembro. Ele se configurou, melhor dizendo, em setembro de 2020 e deverá perdurar pelo menos até fevereiro de 2023. Nesse fim de ano, a perspectiva, então, é de impacto direto nas lavuras, principalmente na região sul do Brasil e também as chuvas a nível de sudeste e centro-oeste, elas poderão tardar. Em anos normais, a estação chuvosa, por exemplo, de São Paulo, começa por volta do dia 12 de outubro. Com o El Ninho, ocorrem duas pentadas antes, quer dizer, em torno de dez dias antes, ou seja, no começo de outubro. Com a Laninha, a perspectiva é duas pentadas para mais, quer dizer, finalzinho de outubro. Então, a perspectiva é que a estação chuvosa este ano, repito, do sudeste e do centro-oeste é tarde um pouco e comece lá para o fim de outubro ou, quem sabe, na primeira quinzena, propriamente dita, do mês de novembro. Uma boa noite a todos e um forte abraço.